Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minas da E-Cast, onde a gente fala todo dia sobre isso aqui, ó. Ih, já dei spoiler. Bom, tá aqui, ó, nosso vídeo de hoje. Caixa lacrada nova Hot Wheels Premium Team Transport Watch S. É, rapaziada, vamos falar quanto custa, quais os modelos vêm, se tende a subir o preço ou não, por quê, quanto custa nos Estados Unidos, se vai chegar no Brasil ou não, todas essas perguntas a gente vai responder aqui. Então, se você é um colecionador, ou se você admira coleção, ou se você caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo aos nossos vídeos sobre carros e miniaturas todos os dias, às 8h15 da noite, não só unboxing, mas como eventos, distribuidores, como comprar, como vender, como entrar nesse mercado e tudo mais. Aqui é o seu canal e seja muito bem-vindo. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Antes da gente abrir ali, só pra vocês entenderem o que é o Team Transport, ó. Esse aqui foi o primeiro fascículo, eu diria, o primeiro Team Transport da série Team Transport, já tô até aqui, ó, o número 1. Casualmente já começaram muito bem, né, uma Porsche 356 Speedster com essa picape Volkswagen também. E aí, se liguem só, esse aqui é o número 3. Esse aqui foi o que mais subiu o valor até hoje. Essa daqui tá avaliada cerca de 80 dólares. Você vê ali na casa dos 100 dólares, você vê na casa dos 105, mas o preço médio é 80. Primeiro que ele é 50 anos Hot Wheels, segundo que ele é JDM, que, né, é um Skyline que muita gente coleciona. Aí a Hot Wheels faz várias coisas, como esses aqui, ó, promocional, né, exclusivo Walmart, Hot Wheels Legends, Hot Wheels Legends, tem esse aqui que vem dentro dos 4-pack, mas aí já não é tão Team Transporter, o caminhão é Transporter, mas é mais no 4-pack. Já falei bastante, bora agora pro estúdio abrir essa caixa. Bom, agora sim, vamos lá. Feito na Tailândia, né, a Tailândia faz os Team Transport, a Tailândia faz alguns Hot Wheels Premiums, né, Hot Wheels Premiums é entre Indonésia e Tailândia, a Malásia é Main Line, enfim, FLF 56956S. Né, não tem Chase, mas vamos lá, vamos abrir a caixinha lacradinha, estiletinho aí, cuidado. Estiletinho aqui eu ganho de um inscrito, hein, pessoal. Olha, como assim? Plástico bolha? Isso é novidade. Pior que a segunda caixa que eu abro e a segunda que vem com plástico bolha. Será que a galera tava reclamando que tava riscando dentro da caixa? Cada vez mais os colecionadores estão exigentes. Olha, já começamos forte, hein? Na verdade, isso aqui a gente já tinha mostrado em vídeo, né, não tínhamos feito o unboxing, como a gente vai fazer aqui hoje, mas já tinha mostrado lá na Malásia, né? Na Malásia já tem esse MG Metro. MG Metro 6R4. Olha o nosso carro aí, velho. Nosso carro aí é da marca MG mesmo, tá ali o logo da MG, já vamos mostrar. Foi até inspiração pro nosso logotipo. E o outro é o Hot Wheels Harley Hauler, né, com o trailer. E olha que louco, não vem conectado. Por que será? Será que não é porque não cabe? Não, mas não faz nada a ver. Estaria o pino ali, acho que foi um erro mesmo. Vamos ver o que mais vem aí. Tirar o bolha. Olha, bala demais. Esse aqui eu tava ansioso pra ele. Mercedes 2016 AMG GT3. Quase comprei esse carro, quase, quase, quase. Quando eu bati o meu, quase pus uma proposta nesse, mas aí eu pensei bem, eu falei, não, não há necessidade. Fleet Street, né, um dia, quem sabe, um dia, papai do céu, abençoa a gente desse jeito. Mas enfim. IWC Racing, marca de relógios, né, inclusive a Hot Wheels já fez um outro, que eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Eu tenho aqui com parceria IWC, né, que também veio uma Mercedes, mais uma Mercedes 300 SL. E o caminhão Hauler da IWC. IWC é uma das marcas mais caras de relógio do mundo, né, comparada com Rolex da vida. E o CEO da IWC, só uma informação, Christian, ele é colecionador de miniaturas, hein. E o próximo aí é um Classic Hydroplane, né, com um Speedways. Então, só mostrando aqui pra vocês. Gostou dessa caixa? MGminis.com tem no precinho e o frete grátis pra vocês. Mas repete o da IWC. O da IWC, ele repete estoque limitadíssimo no nosso site. E é isso. Inclusive, o nosso site, se até esse vídeo pro ar não abriu vendas pra Portugal, tá bem próximo. Acredite, tá bem próximo. Bom, vamos lá aqui falar aqui. Vamos abrir pela ordem, né, 49, 48, 47. Vamos começar aqui pelo MG. Mostrar a parte de trás aqui, eu gosto de mostrar. Tem em metro, talvez vá pro Brasil. Tem Tim Transporte que vai pro Brasil, tem Tim Transporte que não vai pro Brasil. Às vezes que foi, chegou no Brasil na casa dos 120, 130 reais. Já chegou loja a ser 139,99. Posta falando besteira, joga os comentários aí na sua quebrada. Mercado Zafari, eu acho. Zafari chegou no Rio Grande do Sul, algumas edições passadas. Não tenho informação de ter chego esse. Mas, de qualquer maneira, tem em metro. Não significa que vai ou não para o Brasil. É um indicativo, né, mas não é uma regra. Vamos tirar aqui. Eu adoro, cara, quando é essas carretinhas. Putz, eu acho uma legal carretinha, cara. Então, vamos mostrar aqui primeiro o MG, né, que tem o logo da MG ali, que parece a MG Minis. Na verdade, eu criei o logo da MG Minis inspirado no logo da MG. Louco, hein. Castrol, número 35. Gostei desse bichinho feio, que só apeste, mas eu gostei. Carro de rali, né. O pessoal de Portugal vai gostar disso aqui. Alô, Portugal. Só o Hyundai Cash Portugal chegando 10 e 11 de março, hein. Dia 10, jantar de gala, miniatura exclusiva. Primeira miniatura exclusiva de Portugal, hein. Feita pela Johnny Lightning. E aí, a carretinha. A carretinha bala, hein. Ó, vem escrito Hot Wheels embaixo. A carretinha vale só para pegar a soda. Não, estou brincando. Olha, tem até um extintor na carretinha, cara. Que louco, velho. Gostei. Gostei. Trava aqui mesmo, né. Olha que massa. E aqui a Vanzona. A Vanzona eles fizeram aquele wrapping, né, de decal. Então, não fica tão legal, né. Tipo, era para ser vermelho, para fazer o matching com o carro. Mas, na verdade, ficou alaranjado. Castrol Michelin. Mas está bacana essa Vanzinha. Você consegue colocar uns pneus reserva em cima. Fica bem bacana, né. Achei bem bacana. Aí você vem aqui, conecta e vai embora. Vamos lá, praia. Próximo aqui, 48, é o Mercedes. Vamos abrir. Mercedes IWC. IWC. Esse bicho aqui, ele é gente boa, esse cara, viu. Esse CEO da IWC. Periga da gente até convidar ele para o salão da IWC. Olha que louco. Eu não tinha visto que tinha um relógio em cima, cara. Olha que animal, velho. IWC AMG 068 ali. Que miniatura espetacular, cara. Nossa, olha essa saia aqui. Escrito IWC. A saia é preto fosco. Nossa, que miniatura brava, velho. Brava. Gostei muito desse relógio aqui. Que louco, cara. Que louco, que louco, que louco, que louco. AMG é o logo da Mercedes perfeito. Ah, que massa, velho. Sem brincadeira, gostei muito. Olha o logo da Hot Wheels aqui. 68, que é o ano que a Hot Wheels lançou. Talvez o ano da IWC. Talvez, não sei. E aqui o caminhãozão. O caminhãozão ficou até sem graça. Depois de tanto detalhe da Mercedes. O Goodyear no pneu. O que vem escrito aqui na lateral? Essa é o IWC Racing Works Engineering. Massa, velho. Muito massa. Muito massa mesmo. Gostei. Gostei. Eu não quebrei, não. Isso aqui era pra ir pra trás mesmo, mas... Só pra mostrar pra vocês que ele sai. Aí você... Faltou um WDzinho aqui pra ficar movimentando. Mas isso aqui era pra fazer assim. Era pra ir pra frente e pra trás, ó. Ó, já ficou bom agora, ó. Acho muito massa essas cintas aqui, sabe? O detalhe dessas cintas. Achei muito massa isso aqui. Ó. Mercedona aqui. Top. Top de transporte. Próximo aqui, último dessa caixa que não repete, é o Classic Hydroplane. Classic Hydroplane. Mostrar aqui. Ele primeiro. Ixi, o que é isso? Olha. Olha que interessante. Vem um suporte, cara. Pra você pôr em cima do caminhão. Peraí que a câmera tá pra cima aqui. Deixa eu pôr eles aqui pra cá. Vem um suportezinho, ó. Ó, vou mostrar o caminhão aqui primeiro. Né? A flat. O bed aqui, né? Esse aqui não vem pra trás. Hypo Hydro. Bem pesado o caminhãozão, hein? Bonito o caminhãozão. Você põe aqui, ó. Você vem o suporte. Você põe o suporte em cima da carreta. Ou é o contrário? Deixa eu ver. Acho que a ordem dos fatores não altera o produto. Você pôr o Hydroplane. Eu pensei que o Hydroplane ia ser aqueles carrinhos da Hot Wheels que tinha as rodinhas, sabe? Pra você brincar. Mas não. Massa demais aqui, ó. Número 66. Como se fosse madeira. Dois escapizão aqui. Deve ser um motor de 12 aqui. Sei lá. É grande, hein? Mas que massa, velho. Olha aqui as hélicesinha traseira aqui. Não gira, mas perfeito. Ó, gostei. Olha, tem até o cinto ali no banco. Não sei se vocês conseguem ver. Gostei, rapaziada. Gostei. Gostei da ideia de engenharia aqui, ó. Fica direitinho, cara. Fica direitinho, deixa eu ver. Não, tem até um negócio pra hélicesinha ali mesmo, ó. Que legal, cara. Ah, agora sim, ó. Agora eu encaixei direito, ó. Agora eu encaixei direito. Que top, velho. Que top. Aí fica preso mesmo, cara. Que legal. Bom, rapidinho aqui minha classificação. Todos. Gostei de todos. Sem tirar nem pôr. Mas aqui tem o que escolher. Então o terceiro colocado hoje vai pro Hydroplane. Mesmo com essa questão de tecnologia aqui avançada, né. Do suporte. Gostei. Segundo, vai pro MG. Gostei bastante aqui desse... Gostei dos três, cara. Sinceramente, não tô falando pra vender, não. Não é porque tem no nosso site a venda, não. Mas... Agora, esse aqui tá muito bravo. Esse bichão aqui tá muito bravo. Olha isso. Cê tá maluco. Bom, pessoal. Lembrando, né. Eu falo que tem no nosso site a venda. E realmente tem. Se é que não esgotou até agora. A gente vende dos Estados Unidos pro mundo, né. A gente manda pra qualquer lugar do mundo. E lógico que cada país tem as suas complicações pra entrar a doaneira, né. E às vezes pode ser tributado. Às vezes pode ser não autorizado a entrada no país. Às vezes pode ter uma taxa de 15 reais pra pagar dos correios. Eu tô falando do caso do Brasil, né. Em Portugal, né. Por que que eu falo bastante Brasil e Portugal? Primeiro que são os dois países que eu mais negocio. E segundo que são os dois países que eu mais entendo da regra. Portugal, cê tem o IVA, né. Que é o imposto fixo, 23%. Cê tem que mandar um pacote com uma invoice. E normalmente o fiscal acredita, né. No valor que cê declara. Se você colocou um valor muito baixo e o fiscal não acredita, eles podem sim abrir seu pacote, verificar o preço, ver preço em embeio da vida e arrumar o tal do IVA, né. Então, é assim que funciona para Portugal. Tem a ciência sem comprar, né. Um exemplo, no Brasil, se o pacote tem entrada não autorizada, pode demorar até um ano e meio pra retornar. Quando retorna, a gente tem um custo para retornar, mas esse custo está no nosso negócio. Então, a gente paga esse custo para retornar. E depois tem o custo novamente para enviar para vocês. Então, é sempre válido ressaltar todas essas informações antes de você sair comprando sem saber as regras. E tudo isso também tem no nosso site. Na parte de baixo do nosso site tem lá informações políticas do site que você consegue ler tudo isso lá também. Valeu! Bora colecionar, como eu já falei, Salão Like Cash Portugal, dia 10 e 11. Salão Like Cash 4 no Brasil, a gente vai divulgar em breve. Também tem várias movimentações acontecendo. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado por terem assistido até aqui. Se assistiu e gostou, sempre dê o botão de curtir, se inscreva, compartilha com os amigos. Bora colecionar e até amanhã, às 8h15 da noite. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho